E ai pessoal, eu estou filmando a noite essa aranha aqui Pra vocês verem que ela tem a barriga laranjada Ela é um pouco diferente das aranhas normais Se vocês souberem que tipo de aranha que é, postem aí nos comentários É bem diferente Eu não sei que tipo de veneno ela tem Mas a barriga dela era laranjada Deixa eu tentar dar um zoom pra ver se vai ficar bom a imagem Não sei se vai ficar bom, mas deixa eu tentar Agora tá dando pra ver mais ou menos A barriga laranjada dela Tenta pegar de outro ângulo Quem souber, postem aí nos comentários É isso ai pessoal Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau